Eu sei que tudo pode acontecer Gardei um beijo que você me deu Não sei o que você não sei Gardei flores pra te encontrar Fecharou a música toda Tô fazendo a parte em inglês, cadê? Gardei flores pra te encontrar Eu já errei Essa ficou boa Então vai Que música era essa? Papas das línguas De quem é? Papas das línguas É? Uh-huh.